Olá, boa tarde, tudo bem? Gente, olha que linda que eu comprei da minha amiga Karina pra minha casa. Tábuas de carne novas, novas e lindas. Lindas, não é? Seguinte, mas, e comprei também, tô até esquecendo de falar, comprei colheres também, novas e lindas. Mas sobrou as velhinhas e eu fiquei com dó de jogar fora, sabe? Falei, quer saber? Vou fazer uma decopagem pra enfeitar perto da minha churrasqueira. Olha que legal que eu fiz. Essa aqui era velha, ela tinha até um trinquinho aqui, mas vocês não vão saber onde está. Olha aqui a outra, olha, linda. E a minha tábua velha de carne, olha o que eu aprontei com ela. Ficou linda, né? Eu gostei, pelo menos pra ficar de enfeite, não dá mais pra usar, mas pra ficar de enfeite tá legal. Então, o que eu vou dar ideia pra vocês hoje? Vocês vão pintar a tábua de carne de vocês do jeito que vocês quiserem, que eu já ensinei um monte de vez como faz pra pintar. É com tinta, base de água, no tom que vocês preferirem. Nesse caso aqui, pintei numa cor clarinha, de preferência cor clara, porque na hora de fazer a decopagem não vai alterar nada a cor do que você vai fazer. Um detalhezinho aqui, ó. Essa aqui também era velha, essa colher aqui de pau. Pintei num verde bonitinho aqui. Deixei aqui, passei branco, tá? Peguei guardanapo de papel, daqueles que eu sempre mostro pra vocês. recortei no tamanho que eu quero que fique aqui. Tá, ó? Tirei as partezinhas de baixo do guardanapo. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar água com um pouquinho de cola branca e vou passar, ó, água e cola branca, mais nada. Vou passar em cima do guardanapo. Primeiro vocês prendem, ó, assim. Faz uma cruz aqui, que você prende o guardanapo, ele vai parar de dançar. E depois você vai pra fora. Colando ou na tábua, ou na colher, no que você quiser fazer. Ele sempre enruga um pouquinho, porque afinal é alguma coisa muito líquida em cima de um papel muito fininho. Só que a hora que seca, ele fica muito mais bem acabado. Pode ficar tranquilo, tá? Ó, isso aqui. Deixa secar e tá pronta a sua decopagem naquelas peças que estavam velhas, que você trocou da sua corzinha. Olha só, vai ficar super legal, junto com a tábua. Então, não precisa jogar nada de fora. Só deixar tudo lindo de novo. Ok? Aproveitei o que vocês têm. Beijo a todos! Aproveitei o que vocês têm.